E aí, Paulinho? E aí? E aí? Mas o que deu? Sacanagem! Sacanagem! Mas o que vai dizer? Arrachearam então? Cagaram? O que aconteceu? Eles falaram que era tudo certo lá no documento! Porra, Ramon! Vocês são muito de veram mesmo! Chegou lá e entregou os documentos e os caras descobriram! Eu passei no teste! Mas eu conheço o cara do clube Alguém deixou aquelas documentos no chão, vocês são muito Juvena! Como assim? Alguém deixou aquelas documentos no chão, vocês são muito Juvena! Resolve aí com vocês! Tu deixou cair os documentos? Tu é muito Juvenil, cara! Foi por querer, né? Sai daí! Vem, vem então! Só não me gué, só não me gué! Que que é isso, Legele? É o que, papai? Foi baixo a bola, Juvenil E deixado o teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho Faz! Faz com esse e o Aufgabe Eu estou do aparente! Tchau! Pensa que o cara Teulo A enferme É o professor É o cara O que chegou aí? Não, não, não. Olha o que faltava. Olha o bolinho. E aí, Félio? Você está perseguindo também? Você está perseguindo? Que isso? Fiquei parar de estudar. Vou fazer gol, né, Paulinho? E o vejo faz tanto gol que está na burucada fazendo vejo. Está estudando? Está falando agora. É, respeita minha história, Paulinho. Vim estudar porque a Europa é logo ali, né, cara? Cheio de clube querendo levar para a Europa, aí tem que terminar os estudos, né? Se não tiver, a gente não pega dinheiro. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à nossa escola aí. Espero que vocês venham para estudar. Hoje é dia de ensinar uma ciência exata para vocês, que é a matemática. E aí, professor. O mais exato que é a matemática é dentro de campo, metendo gol, né? Pessoal, vamos ver essa atenção. Engraçadinho, vem cá. Engraçadinho é você aí. Tem uma conta para você resolver aqui no quadro. Pode passar aí, por favor. Como é que é o seu nome mesmo? Quer ver? Quer ver? Mas é seu nome mesmo? Pô, professor, o senhor não sabe meu nome? Pô, o cara não conhece minha história aí, hein? Ah, mas você não conhece? Não, pode me chamar de boleiro. Dez de faixa aí. Boleiro. Boleiro. Sou jogador, né? Ah, legal. Então, jogador... Boleiro? Boleiro. Boleiro. Tem uma conta bem fácil aqui para eu te resolver. Pô, mas seria que você fizesse aí, ó. Não, essa aqui é muito fácil. Mas outra, né? Outra? Não. Não, pessoal. Dois mais dois. O que é que você sabe que vai ficar dois mais dois? Ah, a gente só tá de brincadeira comigo, né? Certo. Então eu vou fazer uma um pouco mais difícil para ti, então. Pode ser? Já que tu é boleiro, né? Boleiro. Certo. Então eu vou fazer uma com futebol, pode ser? Pode. Boleiro. Ah, esse é que vai errar. Beleza. Ele já saiu a provar do gol, né? Você bate quatro pênaltis. Quatro pênaltis. Certo? E erra dois. Nossa, ele erra mais que dois, né? Vai errar cinco. Vai errar cinco. Por favor, deixa ele responder aqui. Com certeza? Quatro pênaltis. Eu vou chutar quatro pênaltis. Isso. E você erra dois. Eu vou errar dois. Certo. Quantos você acertou? Ah, os quatro? Porque eu não errei pênaltis. Ô, Boleiro, eu te dei um problema simples para resolver aqui, pode ser? Pô, o problema dentro de campo é resolver o mesmo, né? Porque eu sou o nosso tempo. É mesmo? Então resolve esse dentro da sala, pode ser? Tá amarrando, sabe? Ó, tá com o cisco molhando. O que é isso, Boleiro? Presta atenção aqui, pode ser? Eu tirei um problema aqui, vamos lá. Quatro pênaltis você vai bater, pode ser? Quatro pênaltis, ok? Quatro. Tu vai errar dois. Mas aí que tá o problema. Não, não tem problema. Se eu bater quatro, eu vou fazer os quatro, porque eu não quero. Não, Boleiro, mas nessa situação aqui, tu vai errar dois. Quantos tu acertou? Ele não sabe. Você não sabe se eu errar dois. Vamos, Boleiro. É que é difícil, né? Boleiro, responde logo, cara. Tu não falou que ia sair da sala. Ó, ó, ó. É, 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 é. Aí eu tô estudando porque o clube exigiu, né? Terminar os estudos. Porque assim, desde pequeno, já com dez anos, já assinei contrato. Aí tive que parar os estudos e tal. Mas o mais importante era escrever meu nome pra assinar os contratos, né? Aham. Aí eu tô terminando aqui os estudos porque já tem clube da Europa querendo me contratar, sabe? Aham, sim. Então, se tu é jogador, deve ter um carrão, né? Um carrão clássico. Todo jogador tem carro, né? Então eu tenho um carro com certeza, né? Tenho um carro, tenho um carro sim. Sim. Então podia me levar pra casa hoje, né? Deve levar pra casa hoje. Sim. É que eu deixei meu carro pra fazer uma higienização. É que o meu carro é diferenciado, é diferenciado, sabe? Aí tem um lugar lá que é só pra jogador. Então a gente podia combinar algo pra amanhã. Tá bom, combinado. Tá? Ó, esse aqui é um campeonato importante. Essa é da Randon aqui, ó. Esse aqui foi fora do país, ó. O país que era? Era Arábia Saudita. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau, senhor. Combinado então, amanhã você busca o teu carrão? Sim, amanhã eu te busco com o meu carrão. Combinado. Tchau, tchau. Tchau. Que carrão, boleiro? Que carrão tu vai passar? Ô, Didi, ela tava me dando moral. Ela falou, ah, jogador tem carro. Não ia poder perder o contatinho, né? Isso que o Teito fez uma mentira pra ela lá no refeitório, pô. Que mentira? Você fala que eu sou jogador, cara. Tá, tá, boleiro. Quero ver de onde tu vai tirar carro pra buscar ela agora. Ah, fica tranquilo, deixa pra mim. Como é que eu vou fazer pra sair, cara? Fala, rapaziada. Quem tá afim de dar uma volta de carro aí? Ô, 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 ô. Calma, calma. É só, não é pra passear com o carro. É lá fazer um serviço e voltar. É só isso. Ah, eu levo então. Eu levo, pô. Eu levo, pô. Assim, ó. Eu acho que quem tem mais panturrilha leva. Então sou eu. Eu acho que quem é mais magro leva, porque fica até melhor. Não, 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 não. Para, para, para. Tira aí. Não, não dá briga, tira no para o ímpar aí. Para. O par de panturrilha que tu não tem. Ímpar. Vou aproveitar, vou estacionar aqui e já vou me trocar para chegar na passada, né? É uma passada, né? Ah, é, 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 não, é, não, é português. É. Seja. Pó, pá, pá. Vai! Fala Gadinha! Tá bom? Isso aqui não é até digital ainda porque é um modelo um pouco mais chique, sabe? Ah, isso é certo! Tá de bom? Ah, que legal o teu carro! Ah, carro europeu, né? Esse aqui veio de fora Ele não foi caro Caro foi ter que pagar, sabe? Pra trazer aí, ele veio num avião, né? Então como é que é? Eu tava te falando na escola, eu sou jogador, né? Então... Na verdade eu tô terminando os estudos ali porque eu parei muito cedo de estudar pra jogar, né? Sim Era com 5 anos de idade e já tinha empresário atrás de mim Não, tu tinha que ver lá na frente de casa Nossa, é fazer o fila lá no portão Aí o meu pai tava enlouquecendo já, né? Aí... Então, na verdade Eu estudei ali até a quarta série Mas eu já tinha... O importante é aprender a escrever o nome, né? Pra assinar os contratos Sim Aí, sabe? Mas assim, ó Eu jogo demais Eu sou um cara, um fenômeno Me chama, sabe? O pessoal me chama de fenômeno, né? Eu jogo muita bola Alô Ô, seu Roberval, tudo bem? Sim, sim, já mandei fazer o serviço no seu carro Já, já mandei... Como? Não, não, não pode, seu Roberval O senhor não pode ter visto esse carro rodando Com duas pessoas dentro? E o que tu gosta de fazer? Me diz assim Eu gosto de fazer gol Eu gosto de fazer... Gol, assim, ó É o que eu mais gosto de fazer E eu faço brincando Sabe que às vezes no treino eu penso assim Você acha que eu vou treinar vendado? Pra dar graça Sabe que eu... Esses buracos aqui lá na Europa Não tem isso aí, sabe? Lá na Europa é lisinho Conhece a Europa? Não É um dia se Deus quiser aí, né? É um dia se Deus quiser, né? Te levar a conhecer a Europa Respirar o ar da Europa, né? Mas assim, ó Voltando a falar um pouco da gente assim Eu jogo muita bola Eu... Uma vez num treino Eu vi de longe assim O treinador saindo uma lágrima dos olhos, né? Eu tipo, o que aconteceu? Será, né? Se é que... Algum familiar? Algum problema? Aí cheguei, né? Tipo, o treinador O que aconteceu? Posso ajudar o senhor aí? Ele disse Boleiro Me emocionei te vendo jogar Nunca vi um cara com tanto talento Aí, sabe? É... Ai... Aí eu chego Interessante Não, não O boleiro ele é bem grande Mas ele não vale por dois É só ele que tava com o carro Foi eu Não, não, senhor Calma Fica tranquilo O senhor vai me mandar... Tá Tá bom Tudo bem, senhor Roberto Val Já era pro boleiro estar aqui com esse carro É certo que ele tá apontando aquele chupeta de baleia Meu... Cara, eu vou pegar esse cara Eu vou demitir ele hoje Não passa de hoje Chega de desculpa Vou pegar ele Nossa, foi ótimo o nosso passeio, né? Claro Gostou? Sim Sim, gostei muito do carro Ah, gostou do carro Sim Então vamos marcar pra tu ir no meu jogo Tá bom? Sim, claro, com certeza Você vê na escola, tá? Então tá Se cuida Tchau Sonha comigo Sonha comigo fazendo gol É que eu faço muito gol É... aí vai... vai sonhar comigo fazendo gol Aí vai dormir eternamente, né? Que eu sou o matador Agora que eu voltava pra garagem, né? Tá bom Aquele chefe dá uma segurada, né? Vou voltar Boleiro, tu tava aonde com esse carro, Boleiro? O dia todo fora, cara? Calma, chefe Calma, eu explico pro senhor Cara, sabe que eu tava andando aí? Ouvi uns barulhos Esse carro aí não tá bom Como que esse carro não tá bom, cara? O cliente comprou zero quilômetro esse carro, cara Faz duas semanas Eu mandei tu fazer uma coisa Tu tava aonde com esse carro, cara? Calma, eu tava me preocupando com o cliente Não quero mais saber Não quero mais saber Desculpa, Boleiro Tu tá demitido, cara Mas demitido por quê, cara? Não quero saber Eu te mandei fazer uma coisa E tu não sei onde que tu foi Eu não quero saber Tu tá demitido, Boleiro Cabou, chega Só passar aqui no meu escritório Eu não posso, cara Ei, chefe, até amanhã Ô, Boleiro Ô, gente Ô, Boleiro Tu falou que ia mudar e apontou de novo, cara Ah, Didi Mas a menina lá da escola tava me dando moral Contatinho Não podia deixar passar, Didi Como assim, Boleiro? Fico até imaginando o que tu falou pra ela, pô Não, eu falei a verdade Falei que ela era jogador Que eu tinha um carro, né? Mas como é que é, né? Esses contatinho aí dando moral de... Mas toda hora essas histórias, Boleiro O que tu vai falar pro professor agora? Cara, não sei A gente não pode contar pra ele Não fala nada Não fala nada Tá, mas o que tu vai inventar? Não, não, deixa Deixa que eu vou dar um jeito Deixa que eu me viro Mas olha, não fala nada pro professor Tá Vê se não apronta de novo, Boleiro Sacanagem Eu arrumei aqui pra Tito Me queima também, né, pô? Se apaixonou? Se apaixonou? Se apaixonou? Se apaixonou, Boleiro Que que é isso, Leguelé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Leguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu caô, hã Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde nós chegou